E condomínios aqui da capital paulista começam a flexibilizar o retorno do uso das áreas comuns, como piscinas, churrasqueiras e parquinhos, além de academias. O nosso repórter Eduardo Sousa tem mais informações. Eduardo, quais são os protocolos de segurança que os prédios precisam seguir a partir de agora? Bom, Patrícia, não existe uma lei específica para os condomínios, por isso que cada um tem que tomar as suas decisões baseado no que a maioria aprovar a Assembleia e com base em medidas de segurança, medidas sanitárias. Foi o que fez esse condomínio aqui de Osasco, na Grande São Paulo, onde nós estamos. E essa, logo na entrada, o morador já encontra um tapete com desinfectante para impedir a propagação do coronavírus. Entrando aqui na academia, vocês vão ver que tem um totem aqui com álcool gel disponível para todo mundo. Essa foi outra adaptação que foi feita. E aqui, mais para frente, a gente vê divisórias que foram instaladas. Divisórias, elas são feitas de policarbonato e elas separam os aparelhos. Aqui, no caso, as bicicletas e depois as esteiras, mais ali na frente. O condomínio limitou a utilização da academia a quatro pessoas por hora. Essas pessoas, então, elas vêm, utilizam os aparelhos a cada hora e a cada três horas vem uma equipe de limpeza e faz toda a sanitização, faz a higienização do espaço para que outras pessoas possam utilizar. E aqui a gente vê os banheiros. Os banheiros não podem ser utilizados. Eles estão com o totem, tem um totem com álcool gel. Essa foi outra adaptação, outra medida que foi tomada aqui no condomínio. O síndico, ele acabou se baseando no protocolo das academias, né? Porque as academias foram liberadas aqui na capital e, então, foram feitas essas adaptações com base no protocolo dessas academias. O Rafael, síndico aqui do condomínio. Rafael, como é que você buscou essas ideias, né? Já que não havia um protocolo específico, né? Para o condomínio. Onde que você foi buscar para fazer a adaptação? A gente foi em busca de informações do que estavam fazendo aí fora. Então, a gente pegou algumas academias de grande porte, o que elas estavam fazendo, o que o mercado estava oferecendo em relação a álcool em gel, luz ultravioleta e a separação. Então, a gente foi juntando partes do que está sendo feito no mercado. E a gente chegou nesse modelo de biossegurança. Tá ok. E como é que você controla o fluxo aqui na academia, né? A gente tem uma administradora com sistema online, onde é feito todos os agendamentos. E a gente tem ali, nesse sistema online, um limite de pessoas. E elas podem fazer um agendamento a cada uso. Aí abre-se nova agenda. O controle via câmeras, via Honda, né? O nosso Honda, que seria o nosso departamento de segurança. E também a gente tem aí os moradores avisando se tiver cinco pessoas ou seis. Aí a gente sobe e atua. Tá ok. A gente também está com um advogado especialista em condomínios aqui, que é o Irã Moreira, para falar mais sobre essas regras. Irã, em tese, os condomínios, eles podem tomar essa decisão, né? Com base no que a Assembleia decide? Ou é preciso passar pela Assembleia? Ou o síndico pode tomar a decisão sozinho? De modo geral, é correto que se faça a decisão pela via assemblear sempre. Exceto em algumas situações muito específicas. Mas sempre no sentido de resguardar a vida alheia. Especialmente em situações em que, por exemplo, não somente academia, mas piscinas, por exemplo. Em que não é possível utilizar a piscina com máscara. E que existam, por exemplo, a passagem de pessoas idosas. E que esteja muito próxima uma entrada ou as vias de acesso dos moradores. Nesses casos, tanto no caso de piscina, quanto de academia, pode haver o risco à vida dos moradores. Então, casos bem específicos, acredito que não seja necessário. Agora, para abrir a academia, ou situações que possam permitir, de modo geral, ou em tese, colocar em risco os moradores, ou um morador que seja, é importante que se faça a votação. Porém, ainda que um único morador se sinta prejudicado, ele tem o direito de questionar judicialmente e pedir liminarmente para a suspensão da decisão assemblear ou do síndico, se for o caso. Talqueira, muito obrigado. Então, fica aí esse alerta, né? Qualquer morador, então, pode, que tiver objeção em relação a essa reabertura, ele pode questionar essa decisão tomada pelo síndico ou também do condomínio. Mas, fica aí valendo o bom senso, acho que é o principal nesse caso aqui das academias, que se todo mundo respeitar as regras, eu acho que a coisa vai funcionar muito melhor.